Na última segunda-feira, o jantar de Fábio e da esposa foi indigesto. O casal comprou seis salgados no serviço de drive-thru de uma rede de fast-food de Arasatuba e seguiu para casa em Guararapes. Na caixa, a desagradável surpresa, segundo eles, havia larvas de insetos vivas nos alimentos. O casal só notou os bichos depois de comer dois dos salgados. Fábio e a esposa começaram a passar mal. Foram para a Santa Casa de Guararapes e ficaram internados por uma hora, com intoxicação alimentar. A gente come, paga pelo alimento para comer larvas, possivelmente deve ser de mosca, né? Isso é muito ruim para a gente. O casal registrou um boletim de ocorrência e enviou os alimentos para a Vigilância Sanitária de Arasatuba. Eles informaram que vão acionar a lanchonete na Justiça. Em nota, a Vigilância Sanitária informou que vai realizar um laudo para apurar as condições dos alimentos. Já a empresa franqueadora, dona da marca de fast foods, disse também em nota que ainda não foi informada oficialmente sobre o ocorrido em Arasatuba, mas que vai tomar as providências necessárias para esclarecer o fato.